Esse é o terror da norte, 01 da putaria, porra Se não aguenta, porra Porque véio Mas esse é DJ Nonato, sucesso com a mulherada Tá com medo da minha pica 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 Mas o que as mulheres querem é o DJ Puxo, 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 Bota na chota, bota, bota na buceta sim Bota, bota, bota na buceta sim Bota, bota, bota na buceta sim Ai, gostoso!